Exagerado sim, sou mais você que eu Sobrevivo de olhares e de abraços que me deu O que vai ser de mim e o meu assunto que não muda Minha cabeça não ajuda, tortura, loucura E que se dane a minha postura Se eu mudei você não viu, eu só queria ter você por perto Mas você sumiu, é tipo um vício que não vem mais cura E agora de quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse sorriso Ou a culpa é minha por me apaixonar por ele Só isso Não finja que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não finja que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando E é você que eu não conheço mais Me apaixonei pelo que eu inventei de você Mas você sumiu É tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse sorriso Ou a culpa é minha por me apaixonar por ele Só isso Não finja que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não finja que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais? Me apaixonei pelo que eu inventei de você Me apaixonei pelo que eu inventei de você O que eu não tenho aonde você Amém? Amém 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 Amém.